O programa Água Doce, criado para garantir o acesso à água de qualidade para o consumo humano, vai investir este ano 250 milhões de reais para implantar ou recuperar sistemas de dessalinização. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na NBR. Esses recursos vão ser suficientes para recuperar e implantar 1.200 sistemas de filtragem de água no semiárido brasileiro em 2015, neste ano e no ano que vem. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o programa Água Doce é Renato Saraiva Ferreira, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretor. Essa filtragem da água no semiárido brasileiro não é a água marinha, é a água salobra, que fica no subsolo? Exatamente. O subsolo do semiárido apresenta, na maioria dos seus postos, em torno de 70% dos postos, apresenta águas salobras e salinas. E vieram implantando dessalinizadores para a filtragem dessa água já desde a década de 90. Mas sem um cuidado adequado com a gestão e também os cuidados ambientais. Porque, vamos dizer assim, de mil litros que passam no dessalinizador, 500 litros é filtrado. Só que sai dessa outra parte, carreia para a segunda parte e acaba ficando um efluente mais salino. E isso era lançado no meio ambiente sem os cuidados devidos. Em 2011, o programa acabou sendo incorporado pelo Brasil Sem Miséria, pelo Plano Brasil Sem Miséria. A ideia é fazer com que essas comunidades que vivem no interior do semiárido brasileiro, ao mesmo tempo, tenham água para consumo humano e, ao mesmo tempo, permitam que não ocorra esse dano ambiental. Essa é a ideia? Sim, hoje o Água Doce reúne um conjunto de 190 instituições semiárido, coordenado pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, de nove estados do Nordeste, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. E ele visa exatamente integrar as políticas sociais do governo federal de acesso à água, assim como o programa de cisternas, adutoras e canais. Já que a água é pouca na região e a água superficial, com as últimas secas, também tem diminuído muito, as águas subterrâneas acabam sendo uma das poucas alternativas que a população dispõe. Então, nós precisamos, e o programa tem o objetivo do aproveitamento sustentável, do ponto de vista ambiental e social, das águas subterrâneas do semiárido. E a população do semiárido também participa do processo? É fundamental a participação da população. Então, em cada estado, nós construímos um núcleo estadual do programa, que participam várias instituições públicas, federais, estaduais e da sociedade civil. E em cada município, junto à prefeitura e junto a cada comunidade, formam um núcleo local de gestão, para que a comunidade participe do processo de gestão do sistema de digitalização. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigada, Paulo La Salva, pelas informações e pela entrevista ao vivo. Obrigada, Paulo La Salva, pelas informações e pela entrevista ao vivo.